Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação, tá de medo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Canta aí, labraca! Eu duvido que você não me ama Eu duvido o calor desta cana Eu duvido que em teus sonhos não chama por mim Que a paixão não morreu, acredito Seu desejo sou eu, acredito Toda briga de amor é assim Alô, labraca! Sempre esse calor humano fantástico, a gente sente aqui Alô, jovem se aloca de aula, levanta da casa Tamo junto é nóis E você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor Aqui eu Coração tá de ponta cabeça E não entende Um abraço pra mim, o Bertinho Alô, Bertinho! E tem a sensação salindo Uma cena louca em que o vídeo deu É mais Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo bar Levanta a mão e canta! Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Do calor desta cana Eu duvido E meus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim E não sei aonde eu ando Na cabeça da moçada O que é que eu vou fazer Que eu esqueça Por mais que você faça Não tem direito Eu me sinto idiota Oh, coisa boa! E esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Perde amigo, perde volta Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder E seja comigo Que sou com você Você está perdida E não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Muda de vida E não sei aonde eu levanto A cabeça, obrigado Juninho O que é que eu vou fazer A que eu esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto Uma idiosa Sempre moça Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida Por aí, sei não E quando a saudade Aperta o peito Pede amigo, pede volta Solta a voz E muda de vida Não vai me perder E seja comigo Que sou com você Você está perdida E não sabe o que é Muda de vida 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 A gente larga Alô meu povo do Rio Grande do Sul Vamos dançar Uma estocada Uma estocada do Brasil Muda de vida Até a氏 Quando a saudade T� Muda de vida Tchau, tchau.